Olá, me chamo Fabiana Guiar e eu estou aqui nas redes sociais da escola Duo Dança para falar sobre um estilo de dança que contagia multidões. Esse estilo de dança sabe qual é? O Jazz Dance. Bom, eu sou apaixonada por ele, então é até uma covardia eu falar sobre ele. Ai, o Jazz Dance é uma das danças mais comercializadas no mundo, então você pode pensar nele em grandes shows de grandes artistas, nos comerciais da TV, nos programas de televisão, em algumas novelas, ele é muito requisitado. Por quê? Porque é uma dança explosiva, porque é uma dança de efeitos, uma dança que exige do bailarino uma alta performance. Sim, é exigido bastante flexibilidade, giros maravilhosos, saltos esplendorosos. Esse é o Jazz Dance. E o Jazz Dance, ele nasceu lá nos Estados Unidos, ele é lá norte-americano, né? Nasceu das vertentes das danças afros que existia lá, que chegaram com os negros que foram escravizados. O Jazz Dance, dentro dele existem grandes nomes, como por exemplo, Alvin Ailey, que é um dos nomes que eu sou apaixonada e vamos falar dele em um outro momento, ok? O Jazz Dance é uma dança onde todos podem dançar. Não existe restrição de idade. Qualquer um apaixonado por dança que goste dessa e efervescência que o Jazz gosta e trabalha, pode dançar Jazz. Ele também é conhecido como uma dança explosiva. E ele, no seu desenvolvimento, na verdade, ele gosta e se apropria de alguns elementos de diversos estilos de dança, como por exemplo, o balé clássico, o hip-hop, até a dança contemporânea, sim. Ele trabalha bastante esse centro do corpo, onde libera energia, onde também trabalha a força. Esse é o Jazz Dance. Uma dança realmente que mexe com qualquer um. Exatamente por isso que ela é tão solicitada. Bom, quer saber mais sobre vários estilos de dança? Fique ligadinho aqui na nossa rede, que ó, a gente tá cheio de surpresa pra você. Beijinho e até breve!